Fala galera que curte o Nerd Rider Mais uma resenha De um mangá também Vocês podem ver aí que tivemos alguns mangás em seguida Vamos falar de Street Fighter Sakura Gambaru Gambaru Uma breve explicação aqui Gambaru seria a palavra em japonês Pra que... É o verbo em japonês no infinitivo Se esforçar, né? Esforçar No sentido não de fazer esforço, mas de você se esforçar Ah, que é isso meu Deus Então, um breve momento de explicação aqui Eu fiz um pouquinho de japonês Então vou explicar aqui, o Gambaru Seria o verbo no japonês no infinitivo É, ou seja, sem flexão E aí seria esforçar Produzir esforço, no sentido de você se esforçar Dar o seu melhor em alguma coisa A gente costuma muito ver em filme, anime, etc Gambate, gambare, gambate Que é justamente se esforça, né? Vai lá, deu o seu melhor Então o título seria Sakura dando o seu melhor Sakura se esforça Street Fighter e Sakura se esforça Na resenha do outro material de Street Fighter Eu falei dos vários personagens que aparecem no mangá E a Sakura eu não comentei Porque eu justamente queria deixar essa parte aqui pro final Quer dizer, deixar a aparição dela no outro Pra poder comentar nesse vídeo Então o que acontece Ela encontra com o Ryu Quando o Bison invade a cidade de Tóquio Com a nave da Shadalu pra destruir A Sakura, ela é salva pelo Ryu E aí ela fica com aquela cara assim De meu Deus, o Ryu, que cara é esse? Obviamente que ela não sabe o nome dele Ela só vê o cara com aquela faixa, né? Amarrada na cabeça, aquele kimono, aquela pressão E aí ela fica espantadíssima E ela decide seguir os passos dele Mesmo sem saber quem ele é Então ela começa a treinar Então você vê que ela já tá já na... Né? Usando a faixa Né? Copiando o Ryu Você vê que o estilo dela de luta Ela vai tentar copiar ele Só que o que acontece Ela começa a aprender a lutar Não conhece o Ryu Ela conhece uma outra pessoa Que quem já assistiu Ou quem já jogou Street Fighter Sabe que temos mais uma pessoa Uma splash page aqui Do mangá Acho que a arte ficou bacana É... Quem já conhece As primeiras páginas são coloridas, tá? Pra quem já conhece Street Fighter Sabe que além do Kenryu Existem outros personagens que tem Golpes parecidos E o personagem que... Deixa eu ver se eu acho uma cena bacana aqui Acho que não tem Vai ser na beba mesmo Existe um outro cara Que ele é... Aprendeu também, né? Quem assistiu a série Se você ainda não assistiu a série no YouTube Que tem sobre Street Fighter Assassin's Fist Uma coisa assim Não lembro o nome exatamente Assista, pelo amor de Deus É uma websérie Feita pela Maquinima Ou Maquininha Sei lá como é que fala Nessa zorra Sim que eles fizeram uma websérie De Street Fighter E o negócio ficou sensacional Então fica aí a dica Pra galera assistir E depois pode ler esse mangá Aqui também Já faz essa leitura Usada aí Vocês vão com certeza Viajar bastante Então a pessoa que ensina A Sakura É o Dan Dan Hibiki Só que o que acontece Ele não é tão habilidoso Nas técnicas de Hado Quanto o Ryu E quanto o Ken Então ele tem uma técnica Um pouco diferente Um jeito um pouco diferente De aplicar certas coisas E ele tenta ensinar isso Pra Sakura Só que a Sakura Também tem as deficiências dela Então ela não consegue Fazer exatamente Como ele faz Mas o Shoryuken Por exemplo Ela não consegue fazer parada Subindo Ela tem a necessidade De dar um passo Pra frente E aí Subir dando um Horyuken E aí quando você joga Ou se você jogou Você se lembra disso Ela não dá o Horyuken parada Ela dá um passinho Pra frente E aí ela sobe E um dos especiais dela Com o Horyuken É justamente isso Ela vai correndo Dando soco Sobe e termina com o Horyuken Só que o Horyuken dela Até bem baixinho E aí então você vê Que ela decide lutar Só que ela tem aquela Aquela questão da família Como é que a família dela Vai reagir Aí ela vai aprendendo Novas técnicas Conforme ela vai Se aprimorando Vai aprendendo novas técnicas Com o Dan E o Dan fica meio de cara Porque ela aprende com muita facilidade Só que ela não consegue fazer igual Mas ela faz do jeito dela E também faz valendo Um desses exemplos É o Horyuken Ela não consegue projetar O Horyuken Ela não consegue fazer com que ele vá Igual o do Ken ou do Ryu Então o dela tem que ser bem de perto E aquele impacto Assim Um ponto de impacto Bem maior E aí você vê Uma das cenas aqui Onde ela acaba tendo que usar Esse Horyuken Num outro estudante Que decide sair na mão com ela Tem a razão Porque não é do nada Assim que o cara resolve Sair na mão não E aí o que acontece Como ela é Opa Como ela é novinha Ela precisa de uma rival Da mesma idade Uma das coisas que vocês vão ver Com muita frequência Por causa da roupa que ela usa É isso daqui As calcinhas Mano As calcinhas dela Você vê muitas calcinhas Então pra galera que gosta dessas coisas Vai ver bastante E ela tem uma rival Que é a Karen O Karim Deixa eu ver se eu ver Uma imagem bacana Da Karim Também não tem Só tem um close de perto Aqui dá pra ter uma ideia Então ela tem essa rival Então ela tem essa rival A Karim Kanzuki Se acha a pica das galáxias Só que aí depois a gente vê Que não é bem assim Que ela perde Basakura Depois Como ela perde Ela decide fazer um torneio E nesse torneio Assim Numa região determinada Do Japão Todo mundo recebe um broche E aí cada broche Vai valendo uma quantidade de pontos Você vai eliminando um cara E vai ganhando o broche dele Até o ponto Que depois só sobram Nove participantes E aí esses nove participantes Também vão se eliminando Até o ponto que A Sakura enfrenta Alguém especial Não vou dizer quem é Mas ela enfrenta Alguém especial Uma luta muito boa E depois ela vai seguindo A vida dela e tal A ponto de que ela depois Continua procurando Pela Ryu Ela não acha o Ryu São dois volumes Mas até agora Eu só achei um Não achei dois Só achei um volume Aí você vê aqui A Karen lutando Contra o pai dela Quer dizer Vim falar com o pai dela Que também é um Piga das Galáxias De vários estilos Daikin Juru Kanzuki Daikin Juru Kanzuki Então É É isso Eu estou ansioso Para que saia o próximo Não saiu ainda Como vocês podem ver Aqui é o volume 1 E aqui atrás Estão dizendo Que são um De dois Então estou esperando Sair o próximo volume Que não saiu ainda O preço também é R$19,90 Mas eu acho que vai dar pena Ok? Então um beijo e um queijo Não se esqueçam de Curtir este vídeo Se inscrever no canal Curtir a página no Facebook Me seguir no Twitter E no Instagram Ok? Então um beijo e um queijo Novamente para vocês Um queijão Já que eu falei duas vezes Um beijo também do meu tamanho E até o próximo Nerd Rider Um beijo e um queijo Um beijo e um queijo Um beijo e um queijo